Eu tô na via, motherfuckers, a correr como devia, motherfuckers Caguei pro teu feed, fool, eu tava com centilhinha, motherfuckers Eu tô atrás de notas verdes, até o bolso ficar quase a motherfuckers Flow deixa trá, mas esses putos vão precisar de terapia, motherfuckers Pra tentarem como faça, se vocês não aguentam o timão e pumba A tua baby tá virada, vai lembrar as tranças que eu tinha na juba Vê só bem no S dela, tem a minha pegada e não é macumba Chegou, nem cumprimentou, aumenta o volume porque ela é uma tumba Puh, puh, ganga fofo, rima tu, tu Tô niga que é uma denlíder, que entra na corrida, só que é Pernambuco Tá liguala, quando vai fazer inscrição na escola, tu vais levar do cu Se queres entrar nessa luta, tens que tá disposto a ficar maluco Se eu tiver de passar por ti, fica descansado Passarem por baixo, porque eu nunca sei responsável de ter machucado esse teu ego frágil Curti o som, aban a cabeça, mas boi não me toca, evita contágio Igual o Naruto, eu fiz uns tantos clones, alguém como eu não se assusta com plágio Mas não estamos aqui, bem como tu não complica Olho bem pra nova escola, não culpa num percento do meu QI Agora sou um rapper caseiro, meu rap tá a chegar onde não sei ir Até agora tô solteiro, não curto de discordar do meu BI Velha disse, filho, para, nem, eu vi um simples filho, parabéns Mas será que ela não enxerga que isso assunto é rap e ninguém se equipara, man? Achas que eu ponente a altura? Vou te garantir umas rimas da cara, man E quando fazes rap mal, eu faço bem Um que nos une, não se para, man Repara bem que eu era nada Pergunte antivírus, só fiz informática, que é pra fazer money na placa Tenho uma menina show de melanina, tamo atrás de uma vida mulata Eu sou muito fly, razão pelas quais tua bag nunca fama apanha a pata Sei que vais parecer que tens paca, mas a verdade sou carencias Falta nutrição de flow, anorexia Me apontais num som, utopia Por correr porque achas bom, me copia Achas que eu sou bom em demasia Tasa da graça, não examaria Enquanto rimavas que vestias Eu tava chegando a luada, não é vazia Por tudo o que eu tinha eram linhas Sombrias, sorrias das minhas, melhor que não fazias Já dei a tua magia Avalia, varia, varia, varia Tua monotonia, só encantava dias Te mandei umas linhas, dobreu que valias Não sou tão diferente, tu é que não varias Tô no rá, só pra aumentar o meu base Depois vão dizer que eu ganhei na lotaria Eu não senti as tuas linhas, tava sobrefeita, anestesia Tenho uma nova baby, chá de carne Acho que eu tô a bomba na charcutaria Vossas namoradas são bem chatas Eu não tenho tido tempo pra minha Agradeço a Deus por tu, és tu Porque se fosses eu não te escutaria Boy, checa a linha, eu sou complexo A baby que bomba conosco Teu meu bua conchela, trabalha com fresco Tô niga palhaço, dá boa de graça Tá tipo ele, trabalha com teço Já tive aqui pessoas querendo o meu fim Mas tô com o meu mutino do começo Quem agora trabalha com pressa Isso deve ser porque Eu tô na via, motherfuckers A correr como devia, motherfuckers Caguei pro teu feat, fu Eu tava com sentiria, motherfuckers Tô atrás de notas ferro, dá teu bolso ficar quase a motherfuckers Filão, deixa a trauma, esses putos vão precisar de terapia, motherfuckers Yeah É o King de 3C E Motep Bostito Deltomix With niggas crew Yeah Deltomix Produce Deltomix